Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos fazer uma peça bem bacana de um banquinho simples. A gente transforma aqui, com a capa feita no decore luxo, numa peça de decoração. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Bem, para montar aqui a nossa banquetinha, nós vamos precisar, então, dessa banquetinha, você encontra com facilidade em loja de imóveis, você encontra também em supermercados, feiras, então, é fácil de encontrar. Ela sempre vem assim, essas banquetas de madeira, no tamanho pequeno, como esse. Você encontra também ela no tamanho médio e você encontra ela na banqueta maior. O que a gente mais está vendo na decoração são as banquetas pequenininhas, que a gente coloca a espuma mais grossa. Então, eu vou mostrar para vocês agora a espuma e o restante da lista. Ó, só para que vocês tenham ideia da altura aqui, ó, essa banquetinha, ela tem 23,5, quase 24 centímetros. Eu vou deixar a banqueta aqui de lado e vou mostrar a ideia da espuma. A espuma, ela tem que ser uma espuma bem alta. Então, aqui, ó, está dando 10 centímetros. O que acontece? Muitas vezes, em cidade menor, você não vai encontrar ela bem grossa. Então, você pode cortar duas mais finas, de 5, mas aqui você pode fazer a espuma até de 20. Então, vai do que você encontra mesmo. Se você não encontrar ela mais grossa, você pode pegar, assim, duas mais finas, de 5, duas de 10, duas de 8. Dependendo do tamanho que você queira fazer aí a espuma, né, a espessura dela aqui. Então, você pode trabalhar com duas e depois você dá aqui uma alinhavadinha ou cola. Tem colas para espumas também que colam. Mas, enfim, ela tem que ser mais grossinha do que o habitual. Porque é esse efeito que vai dar o visual bem de decoração no banco. Eu vou usar para trabalhar aqui o barroco decore luxo. Que é esse barroco, ó. A exemplo do que a gente já tinha no decore com os pelos. Que a gente pode lavar na máquina, não solta os pelinhos. Ele vai ficar sempre com essa cor bonita. Mas, aqui, com muito mais pelos e os pelos mais longos. O que dá esse visual mesmo que a gente vê até em revista de decoração. Então, é bem bacana. Vai ficar bem bonita a nossa capa. E eu vou usar para trabalhar a agulha número 4. Agora que nós já conferimos a lista de materiais. Vou deixar como sugestão de compra para vocês aqui em cima. Para que vocês possam conhecer o mega armarinho. Que você vai encontrar o barroco decore luxo. Bem, agora vamos começar a nossa aula? Bem, inicio aqui fazendo 5 correntes. E na primeira das 5, eu fecho formando a argola inicial. A nossa banqueta tem o assento redondo. E dessa forma, nós vamos também trabalhar a base. Então, eu subo 3 correntes. E aqui dentro dessa argola inicial, eu trabalho até completar 24 pontos altos. Então, eu venho trabalhando um a um e vou contando. Então, tem gente assim que fala que tem bastante dificuldade de trabalhar com decore. Porque não sabe contar os pontos. Então, eu sempre coloco assim na luz, contra a luz, né? Aqui vocês, ó, mesmo ele estando aqui a favor da luz, você já consegue ver abrindo. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, a questão de acostumar é mesmo, porque o resultado compensa muito. Olha só como ele fica bem peludo aqui o decore luxo. Então, agora eu vou trabalhar até completar os 24 e volto para darmos continuidade à base. Finalizei os 24 pontos. Faço 3 correntes, venho nesse mesmo ponto e faço um ponto alto. No próximo ponto, eu vou trabalhar só um ponto alto. Próximo, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Então, faço um ponto alto, volto ali naquele mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Próximo ponto, faço só um ponto alto. Próximo, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E dessa forma, vamos circular em volta de toda a carreira. Segunda carreira finalizada. Olha só como ela fica grande. As carreiras ficam grandes, o fio é mais grossinho. E olha quanto pelo. Então, fica bem bacana. Realmente, fica uma peça de decoração. Agora, inicio a terceira carreira fazendo as 3 correntes. Volto nesse mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Eu conto as correntinhas já como ponto. Então, ficamos com 2 juntos. Agora, eu faço no próximo um ponto alto. Vou pro próximo mais um ponto alto. E no terceiro, eu trabalho 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Então, venho, faço um ponto alto, volto nesse mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Então, faço um, fiz o primeiro. Dois, vou no próximo, faço o segundo. E no terceiro, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Então, é só ir contando que dá certinho a contagem ao longo de toda a carreira. Bem aqui, como apenas 3 carreiras, olha o tamanho que está. Então, agora, iniciando a quarta, eu faço 3 correntes e um ponto alto nesse mesmo ponto da carreira de base. Então, fico com 2 pontos altos no primeiro ponto. Agora, eu faço 1, fiz o primeiro, mais 1 no próximo, fiz o segundo, mais 1 no próximo, fiz o terceiro. No quarto ponto, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Então, faço 1, faço 2, faço 3. No quarto ponto alto, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E olha só, dessa forma, nós vamos trabalhar em volta de toda a carreira. Eu volto com ela já finalizada pra iniciarmos a quinta carreira. Carreira finalizada. Agora, temos 1, 2, 3, 4. Vamos iniciar a quinta carreira da mesma forma que já fizemos com as outras. 3 correntinhas, volto no mesmo ponto da carreira de base, faço 1 ponto alto. Então, fiquei com 2 pontos altos nesse primeiro ponto. Depois, eu faço 1, vou no próximo 2, no próximo faço o terceiro, no próximo faço o quarto ponto alto. E no quinto ponto da carreira, nós trabalhamos 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Novamente, faço 1, 2, 3, 4. No quinto ponto alto, trabalhamos 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Vamos circular dessa forma também, em volta de toda a carreira. Quinta carreira finalizada. Agora, nós vamos confeccionar a sexta carreira, mas daqui a pouco a gente volta pra falar do tamanho. Porque cada banqueta tem um tamanho, você vai cortar o tamanho, o formato da espuma. Então, a gente precisa daqui a pouco falar sobre o tamanho, mas ainda está tranquilo. Vamos continuar trabalhando aqui. Vou fazer a sexta carreira e depois a gente conversa sobre isso. Aqui, então, iniciei com as 3 correntes, 1 ponto no mesmo ponto da carreira de base. Fiquei com 2 juntos no primeiro ponto. Agora, venho, faço 1, próximo 2, depois 3, 4, 5. E agora, lá no sexto ponto alto, que eu faço 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Essa contagem, nós vamos repetir por toda a carreira. 2 juntos, depois faço 1, 2, 3, 4, 5. 1 pra cada ponto. E no sexto ponto, 2 juntos novamente. Bem, aqui eu terminei a sexta carreira e ela ficou assim, ó, praticamente do mesmo tamanho da minha espuma. Cerca, assim, menos de meio centímetro menor. Então, o que eu vou fazer agora? Eu não faço mais aumentos, porque nós vamos descer a parte reta lateral da nossa capa. Então, eu vou deixar a espuma aqui de lado e vai variar um pouco isso que eu queria falar com vocês. Porque a gente pode ter aqui espumas menores do que a minha ou espumas maiores. Então, aqui a dica é, você vai trabalhar até que fique do tamanho da sua espuma ou um pouquinho menor, como vocês viram aqui no meu caso. Depois que ela fica já do tamanho ideal, poderia ter ficado com o tamanho ideal aqui com 4, com 5, 6, como ficou a minha, 8, enfim. Do tamanho que fique a parte do assento. Depois disso, nós vamos trabalhar um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Então, ó, eu já inicio com as três correntinhas e já pulo lá pro outro ponto. Eu não coloco mais o ponto no mesmo ponto que as correntinhas. Então, eu vou trabalhando um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. O que vai acontecer com isso? Não tendo mais o aumento, nós vamos começar a curvar isso daqui, ou seja, descendo e fazendo a parte mesmo da capa. Olha só. Quando começar a descer, ele vai começar a tampar a lateral. E você vai trabalhar aqui por quantos centímetros for necessário. A minha vai ficar com 10 centímetros ali, 11 centímetros, que é o tamanho... O tamanho da lateral ali, na parte da altura da minha espuma. Então, agora eu vou trabalhar aqui. Volto mostrando pra vocês as carreiras já prontas, quantas carreiras. Enfim, aí ela já vai estar no formato ideal. Pra que possamos já olhar novamente em detalhes e depois fazer os acabamentos, onde nós vamos encaixar no banco, dar os acabamentos finais mesmo à nossa peça. Bem, já desci as carreiras retas e a gente já consegue ter uma ideia de como o nosso banquinho vai ficar bacana. Agora, eu vou mostrar pra vocês quantas carreiras eu fiz e dar o acabamento na parte de baixo. Mas deixa eu mostrar pra vocês também aqui, já na parte de baixo. O que que acontece? Aqui a gente tem a parte da espuma. Aqui no meu ainda está solta, eu ainda não colei. Mas aqui eu preciso fazer uma carreira mais fechadinha, uma carreira vazada, onde nós vamos ter ponto alto e correntinha, pra que ele fique ajustadinho. Ou seja, ele vai ver por baixo da madeira e vou prender. Então, agora nós vamos fazer isso. Aqui eu já tirei a espuma e olha só. Eu fiz, então, sete carreiras no comprimento, fazendo um ponto alto, olha lá, deixa eu passar aqui pra vocês verem vazado. Um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Notem que eu não tenho mais os dois pontos altos juntos. Então, eu fiz as sete carreiras, que já foram suficientes aqui pra cobrir os meus dez centímetros de espuma. As carreiras retas, como eu já disse pra vocês anteriormente, vai ser feita aqui carreira por carreira, até cobrir a espuma. Como a minha já cobriu, agora nós vamos fazer a carreira de ajuste. Bem, aqui pra trabalhar a carreira de ajuste, eu inicio fazendo as três correntes, pulo um ponto, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, faço um ponto alto. No próximo, eu não faço correntes, eu pulo um, venho no próximo. O próximo, eu faço uma correntinha, pulo um, venho no próximo. O próximo, eu não faço correntinhas, pulo um, venho no próximo. O próximo, faço uma correntinha, pulo um, venho no ponto seguinte. Então, dessa forma, a gente vai ajustar, ou seja, sempre pulando um ponto da base, e eu pulo um da base de cada vez e faço um ponto alto. Na parte aqui de cima da carreira, um eu faço corrente, o outro eu só pulo e não faço. Um eu pulo e faço correntes, o outro eu só pulo, um da base e não faço correntes. Então, ela vai ajustar bastante. Depois, eu vou mostrar aqui as sugestões de passar o cordão aqui pelo meio. Bem, pessoal, olha só como eu tive o ajuste, ó. Ela chega a dobrar por cima da espuma, ou seja, o lugar que vamos encaixar aqui na madeira. Agora, fica a sobra certinha pra que a gente faça isso depois virando e encaixando essa parte de baixo lá na parte do assento em madeira da banqueta. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui uma correntinha pra passar em volta, passando aqui, ó, pelos pontos. Agora, que já ficamos com tipo um passa-fitas, porque fizemos correntinha, ponto alto, e onde não fizemos correntinhas, nós pulamos um de base. Então, nós ficamos aqui com essa última carreira com a abertura. Você pode trabalhar a correntinha com o próprio decore, ou pode trabalhar com o barroco maxcolor, o multicolor. Eu aqui vou trabalhar com o multicolor na cor azul, porque eu já tinha ele aqui. E vou trabalhar a correntinha, então, até que ela dê a volta e sobre mais ou menos uns 10 centímetros de cada lado. Depois, a hora que a gente passa e ajusta, sobra um pouquinho mais. Então, não tem uma contagem, é pra você dar a volta mesmo na parte, nessa última carreira aqui, passar por dentro de toda a carreira, como se fosse um passa-fita, assim, dessa forma, ó. Então, aqui eu já comecei a minha carreirinha, aí eu vou passando um por baixo e um por cima. E ela fica por dentro aqui, na parte de baixo da banquetinha, embaixo do assento de madeira. Aqui eu vou dar toda a volta e volto pra mostrar pra vocês como eu coloco certinho e também pra fazer os acabamentinhos finais, cortando os fios e, claro, mostrar a peça pronta. Aqui eu falei que a correntinha não tem tamanho, porque vai variar muito do tamanho do assento que você tem. Então, se ele é maior, você vai ter que fazer um número maior de correntinhas do fio que você está usando pra trabalhar as correntinhas. Vamos supor, se você tem um restinho de duna em casa, você também pode fazer um restinho de ane, use ane dois fios, também dá pra percorrer. Enfim, esse fio é só pra ajustar mesmo e prender na banqueta. Bem, já fiz a correntinha, vesti a espuma, coloquei a banqueta, dei uma coladinha na parte central e aqui eu já tenho o meu banquinho prontinho, onde eu amarrei o fiozinho. E vejam só como ele se ajusta bem e vem assim até perto aqui das perninhas do banco. Então, fica bem bacana mesmo, ó, bem alto, bem chamativo. Os pelos dão um destaque, um ar assim bem decorativo, fica bem bonito. E o Parroco Decore Luxo, você tem aí em várias cores e você pode aí trabalhar combinando com a decoração da sua casa ou de acordo com o pedido da sua cliente, você que faz pra vender. Bem, pessoal, e dessa forma nós finalizamos a nossa aula. Você pode conferir aí o nosso banquinho nas fotos, já todo num efeito decorativo na sala, o que deixa muito bonito realmente, dá um ar assim bem bacana ao ambiente. Essa peça que além de ser útil por ser um banquinho, ela também é uma peça de decoração. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!